Hoje eu só quero o baileiro que é nada, final de semana é dia de maldade Hoje eu só quero o baileiro que é nada, final de semana é dia de maldade E no banco tá muito bagulhinho, tá doido, eu no toque, tá na me enganhando a mamada Hoje na beira lacrada, embaixada tô tamarizado E no banco, traseiro, setinha, jarequinha Hoje eu só quero galão de quebrada, final de ser parede já encontrado Hoje é o ícimo e o ícimo a balão, vai no final da noite, rola, me enganado Hoje na beira lacrada, embaixada tô tamarizado E no banco tá tanto bagulhinho, tá doido, eu no toque, tá na me enganhando a mamada E na me enganhando a mamada